Alô! Aqui tô eu de novo, Clemente Magalhães, no meu playlist Fala Clê, aqui nesse universo chamado Corredor 5 Music Lab. A gente tem um monte de playlist legal aqui, um monte de coisa diferente, tem música, tem show, tem arte sonora, tem reviews de áudio e mix e tecnologia, enfim. Fala Clê, 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 Fala Clê. Vim falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a escolha do seu produtor musical. Eu não sei se você me conhece direito, mas eu sou consultor de marketing e também sou produtor musical, na verdade eu sou produtor musical, que virei consultor de marketing, mas faço as duas coisas juntos, porque eu acho que as duas coisas são importantes. Primeira coisa, primeira coisa muito importante, depois do Pro Tools, do Logic, todo mundo virou produtor musical. E não é porque uma pessoa tem a porra do Home Studio que ele é produtor musical. Pro Tools Musical é uma coisa bem mais séria, e também não é porque ele é milionário, ou ele é famoso, ou ele, porra, produziu programa de TV, seja lá o que for. Ou seja, ter um estúdio em casa não quer dizer que você é um produtor musical, ter um estúdio enorme também não quer dizer que você é um produtor musical. Pro Tools Musical é uma coisa muito séria, muito séria. Antes de você escolher esse produtor musical, ouça tudo o que ele fez. Porque aqui no Brasil a gente tem uma mania maluca, que é assim, ah, o cara tá, porra, famoso. Aí todo mundo quer gravar com o mesmo produtor musical. Mas assim, gente, cada som é um som, e cada som tem tua particularidade. Cada particularidade tem um som. Puta que... Caralho, puta que imbecil. Nada vai servir pra todo mundo, entendeu? Não é porque o produtor tá na moda que ele é bom pra você. Não é porque o Rick Bonadio vendeu 100 milhões de discos com Mamona Assassinas, com o CPM 22, com o NX Zero, que ele vai ser bom pra você. O Michael Jackson, né, quando fez lá o Thriller, ele não buscou o produtor musical que tinha feito da concorrência. Ele foi atrás de um produtor que ia achar o som dele de maneira única, porque o Michael Jackson queria fazer história. Então você quer fazer história, pesquise, procure o nome que vai fazer o seu som ficar foda. Um cara que vai olhar e ver qual é a potência, a maior potência do teu trabalho, e vai fazer isso aflorar, e vai transformar você numa coisa foda. É isso, é alguém que olha pra ti, que sabe qual é o seu som, e que vai tirar de você o melhor que você tem. O segundo ponto é o seguinte, nem todo mundo que é músico é produtor musical, como nem todo ator é um bom diretor de teatro, gente. Produtor musical é alguém que sabe olhar o seu trabalho e tirar o que você tem de melhor. Alguém que tem como olhar pra tua carreira como um todo, conseguir entender da onde você veio, pra onde você quer ir, aonde você tá, o que você tem que superar pra chegar aqui, qual é o conceito estético do teu disco, qual é o posicionamento de marketing, qual é a tua história. Então é alguém que também vai olhar pra você e falar, gente, olha só irmão, não tem música suficiente, tem 10 músicas aqui, só serve uma. É alguém que vai saber dizer não. Não. É alguém que vai poder olhar pro teu trabalho de maneira cirúrgica e levar você pro lugar certo. Então essa é mais uma questão, escolha um produtor que seja produtor de fato. Terceiro ponto, não caia no erro de pagar uma fortuna por alguém que te promete fama. O produtor musical é um passo antes, o produtor musical é alguém que tá vendo conceito, como eu já falei. Então assim, fuja desse cara. Se alguém tá te prometendo sucesso e tá cobrando caro por isso, essa pessoa não é legal. Vamos ao quarto ponto. Se você já é um artista com uma base de fãs consolidada e um estilo bem definido, procure um produtor que te admire, que já conheça o seu trabalho e que seja apenas um olhar de fora dentro do estúdio. Isso é bem importante, se esse é o seu caso, fuja de produtores com muita personalidade. Aí eu vou mudar totalmente. Se você é um artista que não sabe nada do que você quer, é o contrário. Procure um produtor que tenha muita personalidade, um produtor que saiba te tirar de onde você tá, ou seja, da merda. E te levar pro lugar certo. Não, mas é verdade, cara. Tem gente que não sabe o que quer, aí é uma cagada. Porque chega aqui, o que é que você gosta? Aí a pessoa fala, ah, eu queria uma coisa meio Beyoncé e meio Titãs. Aí você fala assim, cara, fodeu. Putz, cara. Ou então tem outra coisa, que a pessoa fala assim, ah, eu sou uma coisa meio Radiohead. Putz, quando fala que é uma coisa Radiohead, eu fico desesperado. Porque normalmente é uma cagada. Mais uma coisa importante. Se você é um artista que ainda está em busca do seu conceito musical, procure um produtor que saiba fazer isso. Da mesma forma que se você é um artista que sabe exatamente o que você quer, fuja de um produtor que queira fazer isso com você. Aí vamos ao sexto ponto, entendeu? Não seja a cobaia de ninguém, entendeu? Mesmo que você não tenha din din pra pagar, não seja. Meu amigo, ser cobaia é uma merda. Entendeu? Não seja cobaia. Se a pessoa nunca produzir um disco, ela não vai produzir seu disco, vai ficar uma bosta. Não seja a porra da cobaia de ninguém, caralho. E ó, uma coisa importante, hein? A gente aqui tem mania de ser artista do terceiro mundo, né? Aí você ouve lá o disco do Nirvana, aí você é filho de um fazendeiro milionário. Aí você vai lá pros Estados Unidos, pros States, gravar com o cara que produziu o Nirvana. Só que o foda é o Nirvana, não é o cara, sacou? Aí o Skank foi lá, fez um disco com o cara do Coldplay. Mas porra, eu amo o Skank, mas Skank não é a porra do Coldplay. Então o que aconteceu? Não ficou legal, porque tem mais um ponto. Tem uma coisa cultural, entendeu? Por exemplo, o cara pega lá a Daniela Mercury, ele não entende nada de música baiana. Ele nunca foi a Salvador. Então ele vai fazer uma merda com a Daniela Mercury, entendeu? Aí lá nos anos 80 tinha esse negócio do Fagner, ia gravar em Los Angeles com o cara que produziu o Michael Jackson. Sei lá se foi o Michael Jackson. E aí ficava um negócio terrível, porque ele nunca foi em Fortaleza, ele não sabe que é Raimundo Fagner. Ele nunca ouviu o Mucuripe. Como que esse cara vai fazer um disco do Fagner bom? Então assim, olha só. Produtor top, tem um monte. Mas se você não é o Nirvana, o cara do Nirvana não vai transformar você no Nirvana, entendeu? Bom, é isso. Não sei se eu expliquei direito, mas foda-se. Agora o porra, vamos lá, porra. Agora o oitavo ponto é o seguinte, Din Din. Budget. Negócio é o seguinte, não gaste o seu dinheiro inteiro no seu disco, no seu single, no seu EP. Você vai precisar de dinheiro pra fazer o marketing. Isso é um ponto muito importante. Não adianta gastar, gasta tudo, depois não tem dinheiro pra mais nada. O que que vai acontecer? Ninguém vai ouvir a porra do teu disco. É isso. É, bom. Falei pra caralho. Ui! Falei!